É o que a gente pode chamar de conveniências ou não da aplicação de determinada lei para um caso ou conveniências de se reinterpretar, de se reler a lei ou não, dependendo do caso. O nome disso, resumindo, é insegurança jurídica. Exato. E a razão da insegurança jurídica pode ser porque você tem lá juristas renomados que discordam de um ponto de vista e aí você tem um debate, em algum momento um grupo vence. Mas isso é um debate da democracia, isso é perfeitamente possível. E às vezes pode ser que dali alguns anos a sociedade começa a reinterpretar a Constituição, a entender que não, mas peraí, as coisas mudaram, bom, tudo bem. Mas tudo isso tem um tempo e nunca é um voto monocrático, não é uma decisão monocrática de um ministro. Caio Mastro Domênico está conosco, vai participar também dessa cobertura especial. Caio, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem nesse feriado. Caio, eu estava falando agora com o professor Suana aqui justamente dessa questão das conveniências ou não de se aplicar a lei dependendo do caso e daí tem a, como se diz no mundo jurídico, né, dependendo da capa do processo. Isso é só uma metáfora para dizer o seguinte, né, dependendo de quem está sendo julgado. E a lógica da justiça é ter uma venda, justamente, para você julgar de acordo com a lei e com os fatos que estão ali, pronto. Quem vai ser condenado ou não, absolvido ou não, isso é um detalhe do processo como um todo, da aplicação do rigor da lei. Mas a gente tem visto, e acho que é exatamente isso que as pessoas estão se indignando contra, é justamente a conveniência da aplicação ou não de determinada lei, o que antes era aplicado naturalmente, não, não está sendo aplicado agora, ou não, a conveniência de se reinterpretar uma lei dependendo da capa do processo. E aí as pessoas estão se rebelando contra isso, porque não é só insegurança jurídica, é uma afronta ao entendimento que se tinha da Constituição do país. Exatamente, essa relativização por parte do julgador ao julgado, e essa interpretação ampla de legislação, isso tem trazido, sim, insegurança jurídica para o país. Então, por exemplo, nesse caso, a interpretação da palavra quaisquer. Quaisquer é quaisquer atos. Isso não deve ter uma interpretação ampla, porque isso é óbvio, isso é objetivo. Então, cria-se uma interpretação ampla da legislação, e essa legislação, essa interpretação ampla, permite com que a lei seja aplicada de uma forma diferente, desproporcional, a depender do julgador e do julgado. Porque, bem como disseram aqui, isso não se estende aos parlamentares, por exemplo. Então, a gente tem visto essa desproporcionalidade, e é isso que tem provocado a insatisfação popular. O que nós estamos assistindo agora, nas nossas lentes, não se trata de uma manifestação orquestrada por um grupo político, como nós já assistimos aqui, historicamente, no nosso país. Nós temos uma manifestação popular descentralizada, que ocorre em diversas áreas do país, de maneira simultânea. O povo está nas ruas, nesse momento, justamente questionando esse tipo de relativização com as nossas leis, essa insegurança jurídica que vem sendo praticada no país, a censura que chegou e não saiu mais, ora, em um voto de uma determinada ministra, seria uma censura com data marcada para finalizar, mas isso não acontece. Nós temos assistido reiteradamente, recorrentemente, as pessoas perdendo seus direitos, jornalistas perdendo seu direito de comunicação, deputados parlamentares também estão perdendo a voz dentro do Congresso e nas redes sociais. Como dito, as redes sociais é uma extensão do mandato do parlamentar. É por ali que ele comunica com os seus eleitores. E isso tem sido tolido de maneira grave pelo sistema judiciário. As pessoas hoje estão nas ruas não para pedir em nome de um determinado grupo político ou de outro. Muito pelo contrário. As pessoas que se colocam nessas manifestações hoje, elas estão em busca da restauração dos seus direitos, restauração do Estado, que, infelizmente, vem sendo relativizado através dessas interpretações erróneas, podemos dizer, ou então amplas, se assim melhor cabe, a respeito da nossa legislação e dessa desproporcionalidade na aplicação da lei a depender de quem é o julgador e de quem é o julgado. O Caio fez menção aí a uma decisão da ministra Camiluz, é isso, né? Exatamente. Ela até usou uma expressão que ela era contra a censura. Bom, aí vem a incoerência, né? Como é que alguém contra a censura, completamente contra a censura, já tinha se manifestado sobre, digamos, conceitualmente, sobre a aplicação de censura no país, que é vedada pela Constituição, de novo, é sempre bom lembrar... E não permite interpretação, não é mesmo? Exatamente. É claro, isso não tem como relativizar, Piotr. Aí ela usa uma expressão que era em caráter excepcionalíssimo até o dia 31 de outubro, ou seja, durante aquele período segundo turno, ela aceitava a censura. Bom, não dá para relativizar a aplicação de um conceito constitucional, é isso, né, Caio? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, e é isso que a sociedade percebeu. Isso não demanda interpretação. Quando nós temos aí a perda clara dos nossos direitos, isso vai além de qualquer interpretação jurídica, até porque a grande massa, a população em si, não tem claridade ou conhecimento a respeito das leis, mas ela sabe o que significa quando uma lei é lida para ela. O que nós assistimos, principalmente no voto da ministra Carmen Lúcia, essa incoerência toda, foi uma suspensão da nossa Constituição. O que foi dito ali, basicamente, é suspenderei a Constituição, suspenderei o direito garantido da população até determinada data. Só que, como historicamente a gente consegue assistir, uma vez que um direito é retirado, ele não é mais devolvido. Porque se a população aceitou naquele momento a retirada daquele direito sem bravar, simplesmente ela aceitou que aquele direito seja tolido de maneira definitiva. E isso é o que nós estamos assistindo agora. A prova de que isso é uma grande verdade é justamente a gente assistir a continuidade da censura. A Jovem Pan, por exemplo, é uma emissora que foi proibida de falar algumas palavras durante o período eleitoral, foi proibido de fazer alguns comentários e isso continua. De tratar do caso, inclusive. Exatamente. Não foi só até o dia 31 como voto da então ministra. A gente continua censurado aqui e não podemos trazer todas as informações de acordo com a nossa visão e muitas vezes de acordo com a verdade. Porque os fatos também foram censurados. Não somente o que eles classificam como fake news, mas fatos também foram censurados para evitar aí uma má interpretação da população, que é isso, pelo menos, foi o argumento deles. Qual foi o argumento usado, Piotr? Foi uma... Eles utilizaram um argumento que geraria uma desordem informacional. Algo nesse sentido. Acho que era desordem informacional. Exatamente. Algo nesse sentido. Então, a relativização da nossa Constituição, feita explicitamente nesse voto, mostra para a população que ela está a Deus dará. A população não tem segurança mais. E quando a população perde a sua sensação de segurança, ela é empurrada justamente para a rua, que é o que está acontecendo agora. As pessoas não estão na rua, repito, em nome de nenhum candidato, em nome de nenhum partido político ou outro projeto. As pessoas pedem a restauração do poder da nossa sociedade, a restauração dos direitos que foram se perdendo ao longo de todo esse processo praticado pelo Judiciário. Em especial, a figura da Suprema Corte. E eu trago também, eu já falei sobre isso anteriormente, os ministros da Suprema Corte, não vou personificar cada um deles, mas eles trouxeram para si um fortalecimento e uma projeção da sua figura para além da instituição. Então, nós conseguimos assistir isso nessa campanha presidencial que nós tivemos no segundo turno. O protagonismo do presidente do TSE, então o ministro Alexandre de Moraes, foi tão grande ou até maior do que o de alguns candidatos. Isso trouxe insegurança para todo o processo eleitoral aos olhos da população, porque aos olhos do próprio ministro, não. Isso é incontestável. Ninguém pode, de maneira nenhuma, a contestar o processo eleitoral sob pena de prisão. Mas a população está contestando. E é muito difícil o excelentíssimo ministro sair às ruas para prender milhões de pessoas, como que está acontecendo agora. Infelizmente, para ele, e felizmente para a população, a sua caneta não terá força de barrar essas manifestações democráticas ao grito da busca da restauração do direito na nossa nação.